Vezinho, vamos ver já, vamos ver já a porta Ô, abriu É, você tá no seu cantinho, é? É É Cuidado com a cabeça Cuidado com a cabeça Peraí, a mamãe te ajuda Tá Tá brincando, amor É Ó, dedinho, cuidado, ó Machuca Viva É É É É É É É É Tá É É É É É Vamos fechar a porta? Ó Cadê o bebê? Mãe, cadê o bebê? Azul Cadê? Pensagem, pensagem Cadê o bebê? Cadê? Cadê o bebê? 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 E aí, garotão? Ah, dá, dá. Você gostou desse cantinho, né?